E o assunto agora é a campanha É Tempo de Cuidar, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Os detalhes a gente vai conhecer agora com o repórter Tarek Cardoso. Você deve sentir aí a saudade do calor humano, de abraçar, de estar perto de outras pessoas e levar para elas alegria, amor e esperança. Saudades de ver os sorrisos, que agora ficam um pouco escondidos debaixo da máscara, de proporcionar uma melhor acolhida aos que necessitam. Diante dessa realidade, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Cáritas Brasileira estão desenvolvendo a Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil com o slogan É Tempo de Cuidar. Neste ano de 2021, a ação chega à sua segunda fase e é uma convocação para que se multipliquem os gestos solidários pelo país. Desde março de 2020, muitas coisas mudaram em nossas vidas. Porém, no meio deste tempo tão adverso, redescobrimos na solidariedade um dos modos mais eficazes de irmos ao encontro e de nos fazermos próximos. Afinal, mesmo que as medidas sanitárias nos afastem, temos a certeza que diante desta situação é ainda mais necessário entendermos que é este o tempo de cuidarmos uns dos outros. Mais do que nunca é hora de abraçar essa causa e é a causa do Evangelho. Lembrando as palavras de nosso Senhor, tive fome e me destes de comer. Então, todo o serviço da caridade que é organizado na Igreja tem este horizonte mais do que bem determinado. Aquilo que nós fazemos, sobretudo aqueles que sofrem, os mais pobres e destruídos, nós o fazemos ao próprio Cristo. São nossos irmãos e irmãs a quem somos chamados a cuidar. Eis a motivação da fé. Ser aí presença do próprio Cristo. Sal da terra e luz do mundo. A prática da solidariedade é inerente à vida e aos ensinamentos cristãos como um chamado permanente para olhar as realidades de vulnerabilidade e principalmente os necessitados. Já foram muitas vidas alcançadas com esta ação. E desde o dia 12 de abril de 2020, a Igreja no Brasil tem feito esse esforço de possibilitar ainda mais que as dioceses possam se organizar para poder atender de forma mais concreta e específica essas necessidades. Aí vem a ação solidária emergencial, é tempo de cuidar. Ela tem um objetivo muito claro, é fomentar essa solidariedade local e também organizar o serviço da caridade nas dioceses, paróquias e comunidades, onde esse serviço ainda não é organizado de uma forma a atender momentos emergenciais como esse que nós estamos vivendo. São vários os trabalhos já existentes na Igreja com a missão de exercer atividades de assistência social. Grupos que nascem espontaneamente nas paróquias ou movimentos organizados internacionalmente, como a Cáritas, que pode ter uma base de ação em sua paróquia. Nós temos aí quase mil ações registradas, bem pontuais. Além desses itens que escrevia, há também doações e recursos financeiros também que foram empenhados na ação solidária, que ultrapassa já os 4 milhões de reais. Então, é o serviço da Igreja, sobretudo para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Todos estes trabalhos em prol do povo trouxeram também avanços para os serviços pastorais oferecidos pela Igreja, que conseguiu aprimorar suas estruturas organizacionais e passou a atender melhor os muitos irmãos que tanto têm sofrido. Nós pensamos também em atender a essas necessidades. Isso vai acontecer também por meio do Fundo Nacional de Solidariedade, que nos seus eixos agora também tem olhado para essa situação que nós estamos vivendo. O socorro, então, material, mas também aquilo que o Papa Francisco bem nos alerta. Nós temos cuidado também das periferias existenciais. Então, há diversos serviços de escuta também, que estão incluídos na ação solidária emergencial, para ser esse apoio também fraterno, de escuta, de esperança para os nossos irmãos e irmãs. Os frutos da ação emergencial É Tempo de Cuidar deverão permanecer mesmo depois que esta tempestade passar. Prova disso é o próprio nome dessa ação. É realmente uma ação solidária emergencial e não uma campanha que se reduz ao tempo da pandemia. Agora, ela há de continuar a partir, então, da comunidade paroquial que se organiza para ficar atento também à situação de vulnerabilidade social. É tempo de gratidão. São muitas as vidas ajudadas por esta mobilização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e pela Cáritas Brasileira. Padre Patrick pediu gentilmente para que deixássemos aqui a mensagem de agradecimento a você, que já está colaborando com esta ação. Talvez você que nos acompanhe agora já participe ativamente da ação solidária emergencial. Então, nosso muito obrigado pelo seu empenho, a sua dedicação, o seu envolvimento. E que o nosso ardor missionário nos ajude a despertar tantos outros, para entrar também nesse caminho da ação solidária emergencial. É tempo de cuidar. Cuidar é um sinal de quem ama. E quando nós colocamos o amor em ação, nós possibilitamos vida ao Evangelho. E depois nós o desafiou, dizemos que ação solidária emergencial é realmente pisar. Tchau, tchau.